Ô Marcio, fala pra mim, cara, se você estiver na sofrência, escutando umas músicas do Jorge Matheus, você bebe ou chora? Eu cancelo a assinatura Ah, assim que vai Pra cima! Caí num golpe seu, cabelo com o toque dos botecos, não tem jeito, vai ser só por Deus E pra acabar de vez, eu tô agarrado na playlist das antigas do Jorge Matheus Se eu chorar tem nada a ver, enquanto houver razões pode chorar de tanto te querer Te amo tanto que nem sei, se eu pedir sem volta a hora agora eu quero só você O porra vai ser não saber, se eu bebo ou choro Só de pensar que vou sofrer, já me apavoro O porra vai ser não saber, se eu bebo ou choro Só de pensar que vou sofrer, já me apavoro Tô cancelando a assinatura, é vinte contas a mais pra eu tomar mais uma Caí num golpe seu, cabelo com o toque dos botecos, não tem jeito, vai ser só por Deus E pra acabar de vez, eu tô agarrado na playlist das antigas do Jorge Matheus Se eu chorar tem nada a ver, enquanto houver razões pode chorar de tanto te querer Te amo tanto que nem sei, se eu pedir sem volta a hora agora eu quero só você O porra vai ser não saber, se eu bebo ou choro Só de pensar que vou sofrer, já me apavoro O porra vai ser não saber, se eu bebo ou choro Só de pensar que vou sofrer, já me apavoro Tô cancelando a assinatura, é vinte contas a mais pra eu tomar mais uma E na bebê com mãos